Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e nesse vídeo eu quero abordar acerca da possibilidade da utilização do habeas corpus em face de punições disciplinares militares. É possível ou não a utilização do remédio heroico? Tem que se dar uma nova interpretação aos dispositivos legais? É isso que abordaremos nesse vídeo. O habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção das pessoas físicas e que tem assento tanto na Constituição Federal quanto no Código de Processo Penal. Determina o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece no artigo 647, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou com ação ilegal em sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. O artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, dispõe que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. A proibição no manuseio do habeas corpus em face de punições disciplinares militares encontra fundamento, dentre outros, no princípio constitucional da separação do poder. É vedado ao Poder Judiciário adentrar em matérias relativas a méritos administrativos. No entanto, a leitura correta do dispositivo constitucional deve ser levada a cabo na seguinte vertente. Não cabe a impetração de habeas corpus para se discutir o mérito da punição disciplinar. Mas aspectos relativos à legalidade podem ser questionados, sim, através do habeas corpus. Podemos citar, por exemplo, no caso de uma autoridade que puniu um militar, mas ela não era competente para tanto. Nesse caso, cabe, sim, o habeas corpus. Sendo assim, é importante que se entenda que esta impossibilidade, ela se restringe ao mérito da punição. Dessa forma, não cabe habeas corpus para questionar a aplicação de penalidades mais rigorosas proferidas por um comandante de uma organização militar que tem uma visão mais rígida do que um outro. Então, um comandante de uma organização militar entende que é caso de demissão, enquanto outro entende que é caso de repreensão. Então, se a autoridade é competente para tanto e a pena está prevista no ordenamento jurídico, não cabe habeas corpus para determinar se aquele comandante era mais rigoroso do que outro ou não. Aí é mérito administrativo e aí não pode ser discutido pela via do remédio heróico. Lembrando que cabe ao Poder Judiciário, em obediência ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, apreciar toda a ameaça e lesão a direito. No entanto, tem uma súmula do STJ que merece atenção, que é a súmula 694. Estabelece, não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. Sendo assim, se o militar tiver sido excluído das fileiras militares, não guarda nenhuma relação com a liberdade de locomoção, que é um objeto tutelado pelo habeas corpus. Eventuais discussões acerca desta exclusão ou da perda de patente ou de função pública, ela tem que ser discutida em sede de ação ordinária ou mandado de segurança, se for o caso. Aqui não há violação à liberdade de locomoção, que é o objeto tutelado pelo HC. O Código de Processo Penal Militar prevê o remédio heróico nos artigos 466 a 480. No parágrafo único do artigo 466, encontramos a vedação da utilização do habeas corpus em face das punições disciplinares. O artigo 466 estabelece dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado e sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Parágrafo único. Excetuam-se, todavia, os casos em que a ameaça ou coação resultar. A linha A. De punição aplicada de acordo com os regulamentos disciplinares das Forças Armadas. A linha B. De punição aplicada aos oficiais e praças das polícias e corpos de bombeiros militares, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Então, o próprio Código de Processo Militar prevê a utilização do habeas corpus, mas excetua quando envolver questões de regulamentos disciplinares. Essas eram as considerações que eu tinha para fazer acerca da utilização do habeas corpus em face das punições disciplinares militares. Desejo a todos bons estudos.